E aí galera, meu nome é Wesley, puxa a blusinha vai sexy, sabe que eu tava dando uma vai 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 Olha aí gente Gabriel, olha aí Gabriel, por bater na foto E aí Está feimando essa. É. Está mais atrás do neném, mãe. Com a mão, eu falo se eu não falo. Vai para ela. A mãe deixa falar lá, não faz?